Estas fotos são do momento em que o carro em que estavam os três homens foi abordado pelos homens do Grupo de Operações Especiais da PM já no povoado São Caetano. Tudo começou quando eles usaram este facão e tomaram em assalto o celular de uma estudante assim que ela saía da Ufima, no bairro da Enseada, por volta de 11 da manhã de segunda-feira. Recebemos uma denúncia via celular, via telefone celular aqui do quartel que três elementos estariam em um carro prata e teriam efetuado um roubo nas proximidades da Ufima de alunos que estavam saindo daquela instituição de ensino. Então, imediatamente, nós acionamos duas viaturas, a viatura do CPU, comandada pelo sargento Jonalt, e a viatura do Gói, comandada pelo sargento Aurélio. Então, eles saíram colhendo informações e conseguiram lá, já no povoado São Caetano, depois de um acompanhamento bastante longo, conseguiram localizar e abordar o veículo. Prisma Prata. Então, esse veículo foi abordado, no interior dele tinha esses três elementos aí que vocês fizeram as imagens, e de pronto, eles confessaram a autoria do delito e foi encontrado com eles o celular produto do roubo. Eles fizeram o roubo mediante violência, grave ameaça, portando um facão, uma arma branca. Depois de preso, Ribinha confessou que eles realmente tomaram o celular da estudante. Você pega só um? Só um aparelho mesmo? Pois, só um. Ele queria ninguém acessar. É esse problema todinho aí? É. Mas você faz isso aqui, o empinheiro, não? Não, não, não. Não fui nem preso assim, não. Primeira vez. Dos três, dois são moradores do bairro da Matriz. E esses também são suspeitos de serem os piratas do Pericumã, que tomam os pertences dos frequentadores da APA e depois fogem de canoa pelo rio. Na água, parecem ter saído melhor, porque aqui, em terra firme, a casa caiu. Só foram para chegar lá em carro e entrei no carro, mas não sabia o que eles iam fazer. Por não falar foi depois. Mas não sempre está com eles? Não. Assim que eles chegaram no quartel do décimo batalhão, a PM descobriu rapidamente que o carro em que eles estavam é roubado. E pertence a este senhor, que diz não saber da procedência do veículo e que apenas alugou o carro a um dos presos. A gente trabalha com lotação ali na parada e o rapaz ali, ele me alugou uma vez um que eu tinha e me alugou, me pagou certinho, me deu no horário marcado. Eu conheci ele como uma pessoa de bem, filho de um amigo meu lá de Mons Claro, o nome dele chama Telapau. Nunca conheci ele como se fosse uma pessoa safada, né? Perdão da palavra aí, frente à cama. E chegou para mim e disse, me aluga teu carro até duas horas. Isso aí foi por volta de dez horas. Eu disse, rapaz, eu alugo. Quanto tu quer? Eu digo, pai, não dá cem reais, porque aqui a gente faz uma lotação, dá quarenta, dá sessenta, dá oitenta pra Santa Helena. Ele disse, rapaz, então tu me aluga, duas horas eu te devolvo o teu carro. Eu digo, tá tudo bem. Onde tá o documento? Eu digo, tá no porta-luva. E tem as folhas também, que eu puxei ali no Detran, né? Aí a menina me falou que o débito do meu carro dava mil e seiscentos. Mas como eu tava fraco de dinheiro, né? Aí eu peguei e disse pra ela, eu digo, não, depois eu procuro regularizar. E não sabia que o carro poderia estar em busca e apreensão. Pelo menos lá não constou. Aí ela puxou o documento, constatou, quitado, legal, não tinha busca e apreensão, baixa gravando todo certinho, puxou as folhas pra mim. Inclusive tá dentro do porta-luva do carro. E eu trabalho com lotação, claro, um aluguelzinho de 80, 100 conto, a gente aluga, simplesmente inocente. Quem teria alugado o veículo para fazer tudo isso foi Augusto. Ele é morador do povoado Montes Claros e disse que não sabia do assalto. Pô, eu que aluguei, só. Mas eu não aluguei pra roubar, aluguei pra mim no interior. Ele disse, rapaz, vou ganhar um aparelho, ele quer ver como se enquadra rapidinho. Eu nunca enquadrei, só. Eu nunca roubei. Ninguém tem... Ah, esse rapaz já roubou, já matou, nunca. Eu nunca roubei, Passando por uma coisa dessa aí, só vai me trazer. Ele que foi, ele que aí que foi, ele que convidou pra... Ele que foi enquadrar. Eu não aluguei carro pra mim roubar. Eu tava, eu tava. Mas eu não fui roubar, eu não aluguei carro pra mim roubar. A polícia militar encaminhou os envolvidos, o carro e o material apreendido para a oitava delegacia regional. É importante a gente salientar que não é a primeira vez que os três elementos pegam o carro emprestado desse cidadão. Pediram a primeira vez pra fazer uma determinada missão, provavelmente pra cometer o mesmo delito, e agora pela segunda vez pediram o carro, ele deu novamente o carro, emprestou, alugou, e eles foram novamente praticar um assalto. Então, a gente precisa investigar, o delegado vai investigar, mas tudo indica que eles estão os quatro aí em colunio para a prática desses delitos. Mas, como eu disse, tudo isso vai ser investigado pela polícia judiciária. Vão ser apresentados agora, os três serão autuados pela prática do roubo, a pessoa, do roubo do celular. O cidadão proprietário do veículo deve ser autuado por receptação de veículo roubado, e se o delegado entender, pode autuá-los até por formação de quadrilha. Mas isso, como eu disse, fica a critério lá da polícia judiciária. Então, mais uma ação aí dos policiais, com determinação, com engajamento, com persistência, conseguiram tirar de circulação esses três elementos que praticaram esse roubo. Obrigada. 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 Obrigada.